A banda Explosão do Sol já está toda pronta para começar o Carnaval de 1993 onde o prefeito municipal de Tianguá saúda a todos os foliões O Carnaval de Tianguá, nessas quatro noites, traremos a todos vocês muito sol através da banda Explosão do Sol Cara, caramba, cara, cara, ô Vem viver o verão, vem curtir o Salvador Eu sou o Camaleão, hoje eu sou seu amor Não tem cara a metade, caramba, aqui venho de amor Estou na da minha vontade, eu mudo de jeito e de cor Te toco, te abraço, te prendo, nos raios do sol Mistura o futuro e o presente, agora eu vou lá pro farol Se essa de cara ou coroa, caramba, eu sou o Camaleão O amor ao xalar abençoa, tá combinado então Teu corpo é mar, eu navego do jeito do coração As sondas que acordam em teu viço, o brilho desse verão Cara, caramba, cara, 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 ô Vem viver o verão, vem curtir o Salvador Eu sou o Camaleão, hoje eu sou seu amor Cara, 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 caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara caramba, cara cara, ô Esti camagama, esti camaleou, ai 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 Esti camaleou, ai 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 És do camaleão Esti camagama, esti camaleou, ai 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 Esti camaleou, ai 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 És do camaleão O tuba pute abraço de frente Dos raios do sol Mistura o futuro e o presente Agora eu vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Caramba, eu sou camaleão O amor, óxalar, abençoa Tá combinado, então Meu corpo é mar, eu navego Do jeito do coração As fundas decorrem teu viso No brilho desse verão Vai, galera! Cara, caramba, cara, cara Cara, caramba, cara, cara Cara, caramba, cara, cara Cara, caramba, cara, cara Vem viver o verão Feito de Salvador Eu sou camaleão Hoje eu sou seu amor Cara, cara Cara, caramba, cara, cara Camaleão, camaleão Cara, caramba, cara, cara, ô Se quiser, porra, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara Aê, 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 aê E, ó Aê, aê, aê Aê, aê, aê Eu bem quero te amar, com todo prazer quero teu beijo Eu bem quero te amar, com todo prazer quero teu beijo Te pego, te abraço, te dou meu desejo Turma nos meus sonhos, hoje estou sozinho Não sou um bicho feio e te tocaria, eu sou camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo, eu sou camaleão, sou seu amor Me joga teu petiço, esse é o meu desejo, eu sou camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo, eu sou camaleão, sou seu amor Me joga teu petiço, esse é o meu desejo Eu bem quero te amar, com todo prazer quero teu beijo Eu bem quero te amar, com todo prazer quero teu beijo Ai que bom se eu pudesse cantar e dançar com você Oh minha linda, nesse desejo te dou meu prazer Oh iô, oh iô, no bem bom do balanço eu fico leve Oh iô, oh iô, com você bem maneiro eu danço reggae Oh iô, oh iô, no bem bom do balanço eu fico leve Oh iô, oh iô, com você bem maneiro eu danço reggae E na palma da mão, todo mundo beleza E na palma da mão, todo mundo beleza E na palma da mão, todo mundo beleza Eu bem quero te amar, com todo prazer quero teu beijo Eu bem quero te amar, com todo prazer quero teu beijo Te pego, te abraço, te dou meu desejo Turma nos meus sonhos, pois estou sozinho Não sou um bicho feio e te dou carinho Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga teu feitiço, esse é o meu desejo Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem, vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga teu feitiço, esse é o meu desejo